Hey, 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 detetivezinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente tô aqui pra jogar um Pinguim 3D Eu vi no canal do Noni, tô com vontade de jogar, né? Já avisei que vai... Então eu vou baixar aqui, aparentemente... É inglês misturado com espanhol Sempre não tem português, né? Na moral, não quem esquece da gente A gente pode falar pra o Whindersson Nunes MacOS e tem o Whindersson Nunes Opções, olha que legal Pior que eu me acostumei a falar o Whindersson Nunes mesmo Na moral, não sai da minha cabeça Ó, tá baixando rápido, que legal Então eu vi no canal do Noni, eu vou deixar o vídeo na descrição Tem até bastante coisa legal aqui, hein? Tipo assim, eu não tô entendendo nada, eu tô com preguiça de ler Pelo amor de Deus, eu não consigo Sempre fico com preguiça de ler na moral Literatura não é meu forte, gente O meu forte é geografia e história, humana Mentira! Nem português é, entendeu? Nem português, nem matemática, não é comigo Literatura Vamos instalar aqui Bem-vindo ao Clube Pinguin 3D Teticero, gente! Olha a misericórdia Espaço requerido 125 megabytes Eu tenho O bagulho é em 3D E é mais leve do que o New Clube Pinguin Jogar o clube, tem que checar New Clube Tá checando as atualizações Vamos lá, tá baixando aqui Não, não baixa o Unidrive não A gente chama o Unidrive, na moral Ai, vou cofar Apareceu essas opções aqui de configurações Vou deixar gráfico no baixo, né? No baixo, muito baixo Vou deixar essa resolução aqui O monitor só tem um Monitor Na moral Eu não quero ir em janela cheia, né? Então, vou deixar O louco, que lindo Eu disse que eu não queria em janela cheia, né? Gente, eu não tô nem sabendo inglês, na moral Acho que era o contrário O louco, que lindo Na moral, o Nony disse que não Deixou na descrição que não recomendava esse jogo Mas não vem porque é cagão Eu falei Fiquei curioso, mas ainda por não recomendar Disse que era sombrio Nossa, aqui tá muito escuro, hein? É, gente O Bandicam tá todo desconfigurado E quem disse que isso é problema meu? Ai, que susto Começou uma música Gostei da música Não tendo copyright, eu gostei Ah, eu vou ter que criar uma conta ainda Criar um pinguim Linguagem Inglês e Espanhol Eu prefiro inglês, né? Linguagem de boludo Não é comigo, não Desculpa Vamos lá, criar um pinguim Respeito Perdão E paz Eu concordo Eu não vou ler, mas eu concordo Eu não, não quero um pinguim azul Ah, é roxo, vai Esse pinguim é engraçado Eu achei fofo Tipo, parece aqueles pinguim rebaixados Usei o nome Vou colocar febre aí mesmo Vou usar, não Checa no nome Ah, eu tenho que completar na... Aê, saiu da tela cheia Não! Eu não sei como é fechar o jogo Como é que sai da tela cheia agora? Aê, eu vou fechar o jogo E vou reiniciar em tela Minha lista Gente, cliquei em fechar E não quer fechar Então se ele não quer fechar A gente vai, o que? No gerenciador de tarefa Que fecha... Olha isso, gente A CPU Fazer um pinguim Vou colocar febre aí mesmo Assim eu vou colocar Um, dois, três, quatro A cor vai ser roxa Que eu gosto de coisa roxa Se ela é caçando no ar Mandando é pro seu pinguim Socar no ar Ah, vamos socar no ar É só isso? Não tem que colocar em meio? Não janela Aí vai abrir assim Aê Esse lofi é muito bom, né? Não Mas eu vou abaixar aqui Que eu acho... Meu Deus É muito alto Eu sempre esqueço Eu vou colocar... Eu vou entrar no B-side Que tá com mais pessoas, né? Caraca Eu vou trabalhar com o mouse Gente, olha isso Gente, eu sou um anão Um pinguim anão Isso aqui é uma pessoa? É pra falar Hello, Febraim Bem-vindo É uma mina Tchau Não foi uma boa conversa? É, pegar É, o chapéu foi adicionado O chapéu de minurador foi adicionado Não ligo Tô brincando Eu posso escalar através de um buraco Não sei não, né? Pinguim não escala nada, né? Ah, isso aqui que é sombrio Nossa, que isso Aqui tudo escuro Que isso Não dá pra... Ah, é uma placa de perigo, né? Gente, eu tô com medo O que que eu tô fazendo aqui? Buraco encontrado Aqui apareceu É... Alatar Planeja Tio Vasco e Nindemer Não sei o que é isso Vamos pular Uhum, uhum, uhum Interessante Gostei Gente, eu acho que eu deveria ter lido Gente, eu não tô vendo nada É só uma coisa preta Eu tô descendo Ai, meu Deus Será que eu tô indo pro inferno? Ah, ainda bem Tem pedra aqui Olha que coisinha fofa sou eu, né? Moral É um pinguim anão, gente Esse aqui não é o clube pinguim 3D Que eu já joguei Gente, como é que sai daqui? Ah, dá pra ver o chão Ah, tô bug... Ui, eu tô buguei E aí, buguei Eu quero sair daqui Eu tô com medo Eu vou fazer longuinho de novo Ah, tem que colocar a senha Eu vou lembrar a senha, na moral Preguiça Estefes... Ah, aqui, ó É apenas... A equipe tá testando Gente, eu ainda continuo aqui Onde é que eu tô? Gente, eu tô ficando com medo Ah, eu saí Caramba, eu tô em Marte Pula! Suicídio! Gente, eu usou imagem, na moral Eu gostei desse lugar todo roxo A aurora boreal ali em cima Eu gosto de roxo, gente Por isso que eu escolhi, né? Agora, como é que eu saio daqui? O nome diz Na descrição Que não é Clube Pinguim Não é mesmo Isso aqui é Clube Pinguim, gente Deveria ser o mapa Do Clube Pinguim, né? Mas não é Gente, eu quero sair daqui Na moral, já cansei só de ver Que eu vou ter que andar isso tudo Não dá pra correr, não? Ah, sério No Shift ele anda mais devagar ainda Tipo, eu quero correr, meu filho Isso aqui ele tá correndo? Também pinguim Não corre o tamanho da pança desse pinguim Tem que crescer um pouquinho, né? Eu sou gordo Mas eu sou alto Então eu posso continuar gordo Tô ouvindo uma floresta ali Eu tô querendo ir Gente, agora que eu vi Tab conversa com Hey Lindos Falar português mesmo Espanhol, né, gente? Porque Lindos também M é o mapa Posso ir ao porto aqui Agora que eu vi o mapa Aperta N Eu sou muito cego, na moral Gente, o Microsoft Defendeu contra algum vírus aqui Provavelmente Não sei o que aconteceu Eu sei que eu entrei nisso aqui Apareceu um vírus Ups, cara Querendo meter um trojão Ainda bem que não tive que colocar meu e-mail nisso Gente, é muito estranho Esses lugares Eu vou te falar Eu prefiro o Clube Pinguim em 3D, viu? Mas que jogo mal feito, viu? Na moral Será que dá pra entrar? Esse pinguim anda muito lento É a letra E Eu preciso Ah, eu preciso de licença pra voar Então eu nunca vou voar, na moral Nossa, eu vou distalar esse jogo, gente Tô com medo Nossa, pra mim Ver isso aqui tudo Oh, que legal, velho Tem avião de várias marcas Olha aquele lá O último lá Bonito Os últimos É avião Vião comercial, né? Essas daqui são jatos Prefiro viajar em... Ah, aqui é o Leclópedro Será que vai dar a mesma coisa? Vamos mudar pra outro lugar Vamos... Ah, tem mais coisa aqui Tem muita... Olha essa aqui Parecida com o Clube Pinguim Ah, não, não é não Essa aqui, ah Não, não é não Esse aqui eu achei mais parecido Tem bastante local pra explorar, hein? Bora ver o que chama mais atenção aqui, meu Nenhum, né? Tô zoando Esse lugar aqui me chamou mais atenção Vou nesse navio aqui Fui pra algum lugar aqui Tá nevando aqui em todos os lugares, né? Aqui tem uma porta Mas que isso, gente? O príncipe de Saira Ler... Não, não quero ler livro Desculpa Mas eu achei divertido essa cara Ele entrou E aí, amigo Não vai fazer nada não, né? Ele tá com uma bolha, gente Ah, os caras desses pinguins Ah, ele também veio aqui Saiu de novo quando eu cheguei Episódio 2 O grande detetive Amei Já quero assistir esse Nossa, tem alguns filmes Não entendi Ai, que medo, velho Para Use Barra TP E jogador pra ir Pra o lugar deles Olha, aqui tem TP Igual a Minecraft Ah, eu tô aqui no cinema Oi Não dá pra fazer nada Deixa eu ver Letra H Ah, letra H Eu fui pro meu Igru Eu tinha esquecido Que a letra H Era pro Igru Igru feio, na moral É um Igru mesmo É aqui? É só a minha casa? Letra C Comprar Igru Você quer comprar o Crass Igru? Sim Você já tem Que horror Que isso? Igru sobre Mepso Eu quero Esse aqui Que tá mais claro Né? Ah, esse aqui Com floresta É bonito Ah, eu preciso de moedas A letra H Faz o que? Pesquisar por Igru Não lembro de qualquer Igru Acho que eu tenho Esse espaço todo Pra montar meu Igru O microfone tava caído Gente, tá chovendo uma chuva Chuva suspeita aqui Chega tá travando Nossa, que lag Parabéns pela chuva mal feita E onde é que eu tô? Ah, tem um pinguim aqui Ah, NPC O que você tá fazendo, amigo? Ah, você tá com as partinhas Ah, que fofinho, gente Nossa, me empurrou Por lá pra longe Ah, não dá pra me subir Ah, dá sim Queria me subir Aí, hein Fotocó Minha aguinha Fotocó Isso aqui é um estádio Isso aqui é o quê? É um ritual Me lembra Animais Fantásticos O clima de grivedeiro Que tem essa parte aqui É parecido com isso aqui Quero ver como é que é Esse daqui É horrível Barulho Ah, tem tanto frio Que morreram Meu Deus Eu vou morrer Eu sou um pinguim Deixa eu ver se eu morrer O que vai acontecer Aí, eu vou entrar Vou entrar Se eu morrer Eu vou morrer, né? Eu fui deslogado Será que eu morri Juntando ao voo? Mano, que isso, velho Na moral Eu morri pra sempre? Ai, gente Eu tô com medo Ai, ai Eu tô com medo Para Eu morri Tem um que é atrás de mim Oi, hein Senhor Você tá vivo Você tá meio Sem comer, né? Ai, meu Deus Gente, eu não vou olhar Para trás, não Gente, onde é que eu tô? Gente, que jogo estranho Na moral Eu vou encerrar por aqui Eu não quero ver isso aqui, não Eu durmo sozinho, tá? Eu sei que o velho Ia correr atrás de mim Gente Que chocado Ai, eu vou voltar Para a vida Em 3 minutos E 46 segundos Eu não vou esperar, não Meu filho Felizmente, acabou por aqui Eu virei a fazer Uma coisa mais Mais colorida, hein? Eu prefiro o Animal Jam Na moral, mais colorido Macabro Gente, eu tô com um frio na barriga Bora ver o que tem de vírus aqui Vou instalar esse jogo, tá, gente? Não baixa esse jogo, tá? Tá, que o jogo bugou de novo Que horror 32 bits Baixou 32 bits Beijo na asa